Olá criador, sou o Carlos Alexandre aqui do Canario Qualitar, como sempre é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. E aí, você está tendo dificuldade com algum casal que você montou e eles não param de brigar? Olha, fica comigo até o final desse vídeo aqui, porque hoje eu tenho umas dicas super especiais para você tentar resolver esse problema aí, ok? Primeiro eu gostaria de agradecer a você que tem acompanhado aqui o canal, que tem sempre deixado aqui os comentários, que tem sempre curtido os vídeos aí, olha, os comentários que você tem feito aqui são fundamentais, porque acaba que você ajuda outras pessoas, porque eu gosto sempre de estar respondendo aqui. Então, algumas pessoas que me procuram, por exemplo, pelo WhatsApp, eu gosto até de responder mais aqui pelo YouTube, porque pelo YouTube eu consigo alcançar mais pessoas. Às vezes, uma resposta que eu dou ou que outro amigo dá, acaba alcançando uma outra pessoa. Lá no WhatsApp fica só aquela conversa entre eu e a pessoa que enviou a mensagem, né? Mas pode me enviar a mensagem lá no WhatsApp também, porque eu estou sempre respondendo. Eu demoro um pouquinho, mas eu estou sempre respondendo, porque eu paro alguns momentos no dia para poder responder as mensagens. Eu não posso ficar o tempo todo ali ligado no WhatsApp, não, por causa dos meus outros afazeres, mas eu estou sempre respondendo, ok? Eu demoro um pouquinho, mas sempre respondo. Então, muito obrigado a você pelas mensagens de carinho, pelas mensagens de incentivo que eu tenho recebido. Eu chego a ficar emocionado com algumas mensagens que eu recebo aqui. Isso é muito gratificante. É sinal que, de fato, eu estou conseguindo fazer aquilo que eu me propus a fazer, que é levar você, criador, a se transformar em um criador de sucesso. É você gastar menos dinheiro, você adquirir as aves de maneira correta, é você gastar menos tempo para poder alcançar o sucesso. E eu sempre gosto de levar você a refletir, eu gosto de levar você a pensar, ok? Eu evito, às vezes, de te dar tudo mastigadinho. Eu gosto de levar você a se desenvolver da maneira correta, que é pensando, é raciocinando, ok? Então, continue acompanhando aqui o canal, porque é um prazer eu ter você aqui me acompanhando, ok? Então, vamos lá. Acontece demais no período de reprodução. Às vezes, algumas pessoas montam alguns casais. Aqui mesmo acontece nos meus criatórios. A gente monta algum casal e, quando a gente percebe, o macho e a fêmea, eles estão numa briga era danada. Eles só ficam brigando e isso é ruim, porque a gente fica naquela, pô, será que vai encher ovo, será que não vai? Às vezes, a fêmea começa a botar, o macho vai lá e quebra os ovos. Então, seguinte, o que está acontecendo? O que pode estar acontecendo aí? Como que a gente pode resolver esses problemas aí, meu amigo criador? Olha, você vai ter que observar o seguinte, é difícil, mas às vezes acontece de você, talvez não é um casal, talvez são duas fêmeas. Pode ter acontecido de você ter juntado na gaiola duas fêmeas. Então, como que você vai observar isso aí se são duas fêmeas? Se você observar lá no ninho e tiver, por exemplo, oito ovos, provavelmente são duas fêmeas. Você consegue observar isso aí? Na época de reprodução é mais fácil observar ali o sexo, se é macho ou se é fêmea, porque dá pra soprar na barriguinha ali e perceber que o órgão da fêmea ali é bem diferenciado do órgão do macho. Então, dá pra você diferenciar isso aí, ok? Então, seguinte, se você perceber que tem muitos ovos no ninho, isso acontece direto. Tem muitos ovos no ninho, provavelmente você juntou duas fêmeas. Então, o que você vai fazer? Vai separar uma dessas fêmeas aí, colocar em uma outra gaiola e pegar um outro macho que você sabe que é macho mesmo e passar nessas fêmeas aí. Então, vamos lá. Se você juntou macho com macho, fora da época de reprodução, não tem problema algum você deixar os machos juntos. Aqui nos meus criatórios, eu deixo sempre os machos, quando tá no período de muda de penas, por exemplo, eu deixo os machos todos juntos. Eu vou colocando ali os machos nos voadores e deixo eles juntos. Eles não brigam, porque aquele período ali é um período de descanso, eles estão mais sossegados, os hormônios deles estão embaixo, então eles não vão brigar. Eles não brigam nesse período. Mas quando eles começam a aprontar pra reprodução, aí sim, aumenta a quantidade de hormônios ali e eles começam a brigar sim. Um vai aprontando, um começa a cantar, o outro vem, atrapalha. Então, no período que tá se aproximando a reprodução, é interessante você separar os machos. Então, se você juntou dois machos numa mesma gaiola, eles estão muito quentes, então eles vão brigar sim, ok? Eles estão disputando ali, então eles vão acabar brigando sim. Agora, se isso aconteceu, você vai conseguir perceber isso também assoprando ali a barriguinha, vendo que os dois são muito parecidos, então provavelmente são dois machos. Então, o que você vai fazer? Vai arrumar a fêmea pra esses machos, ok? E se você colocou aí um macho e uma fêmea, mesmo assim eles estão brigando. Geralmente, algumas fêmeas, elas são muito bravas. Existem algumas fêmeas que são muito bravas. As fêmeas são seletivas. Elas lá na natureza, elas escolhem o melhor macho. Por que elas escolhem o melhor macho? Porque elas querem melhorar a linhagem. Elas querem sempre a melhor prole pra poder ela passar adiante ali as melhores características. Quem gosta de assistir aquele canal Discovery Channel, consegue perceber que, por exemplo, o leão, a leão escolhe sempre o melhor da manada ali. Sempre eles vão escolher os melhores. São sempre os melhores. Então, nas aves não é diferente. Então, a fêmea, ela vai sempre optar pelo melhor macho pra poder trazer as características necessárias pra poder a descendência dela ser sempre melhor, ok? Então, pode acontecer, sim, de alguma fêmea não aceitar um macho. Então, tem fêmeas que chegam a bater nos machos mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai trocar. Se você percebeu que aquela fêmea não tá aceitando aquele macho de jeito nenhum, você vai ter que trocar. Vai ter que tirar aquele macho ali, colocar ele com a fêmea mais mansinha e pegar um macho que é mais bravo e colocar com aquela fêmea ali. Quando você... Eu sempre... Eu gosto que, por exemplo, às vezes eu coloco... Tem uns machos aqui nos meus criatórios que quando eu coloco eles na gaiola, a primeira coisa que eles fazem, eles vão lá nos potinhos de comida, comem um pouquinho, vão lá e tratam das fêmeas. Então, assim, eu brinco que eles são galanteadores, né? Primeiro eles vão ali e alimentam e vão ali conquistar a fêmea através de um alimento. Então, eles tratam da fêmea ali no bico. Eu acho isso muito legal. Quando eu percebo que isso acontece, aí eu fecho. Falo assim, não, esse casal deu certo. Esse macho aí é muito provável que ele vai conseguir galar a fêmea e vai encher os ovos. Isso aí é... Pela prática, eu observo aqui que sempre que isso acontece, dificilmente o casal não dá certo, tá joia? Agora, se você percebeu que a fêmea é muito brava, você vai ter que buscar um macho que seja bravo também, um pouco mais bravo também, porque ele vai encarar... Isso é prática. Até a observação da prática aqui nos criatórios durante todos os anos que eu tenho de experiência na criação. Então, arruma um macho que seja mais bravo também. Como que você vai perceber isso? Agora, quando você está separando os filhotes, já comece a observar. Nos voadores, tem alguns machos que são os machos alfa, que são aqueles que são mais bravos mesmo. Eles dominam sobre os outros. Então, você vai perceber já nos voadores, já nas voadeiras com os filhotes, você já vai começar a perceber alguns machinhos ali, alguns filhotes, que eles brigam com os outros. Quando ele está comendo ali, quando chegam os outros para comer, ele espanta, ele não deixa comer. Então, assim, já observa. Se você coloca a anilha aí nos seus canários, já anota o número da anilha dele, já coloca. Esse aqui é um possível macho alfa. Ele é um dominante em relação aos outros machos. Então, a probabilidade desse macho ele ser mais bravo depois, ele ser usado nessas fêmeas que são mais bravas, é muito legal. Então, é bom você já ter isso anotado, como você está se encaminhando para ser um criador de sucesso, você tem que ter tudo isso anotado. Você tem que ter o controle da sua criação. Então, é o seguinte, já deixa isso anotado. Olha, o machinho número tal, da anilha número tal, da cor tal, ele é um machinho dominante. Ele domina sobre os outros. Então, já deixa isso anotado. Porque lá na reprodução, quando começar a acontecer algum problema nesse sentido, você sabe que você pode usar aquele macho ali nessas fêmeas que são mais bravas, ok? Isso é muito legal você observar. Por quê? Para você deixar de ser um simples tratador de canários e começar a ser um observador também, um verdadeiro criador de canários. Então, isso é legal você observar. Pare um pouquinho, comece a observar os filhotinhos alimentando ali, que você vai perceber isso, que tem uns que realmente eles dominam sobre os outros ali. Então, não deixe de identificar esses aí, porque lá na frente você vai precisar deles, ok? Geralmente, esses machos, eles são os que cantam mais. Geralmente, eles são os que mais enchem ovos. É incrível. A prática, isso não quer dizer que aqueles filhotinhos que são mais calminhos, mais tranquilinhos, que eles não vão encher ovo, que eles não vão cantar não, ok? Mas a prática me mostra, durante esses anos que eu crio canários, que geralmente esses machos, eles são mais vigorosos, ok? Então, é interessante você deixar isso marcado, para lá na frente você não ter esse tipo de problema, ok? Olha, se esse vídeo fez sentido para você, se foi bom para você, se você cresceu um pouco mais enquanto um criador de sucesso, aí, no teu criatório, na tua cidade aí, juntamente com seus amigos, juntamente com as suas aves aí, não deixe de curtir não, curta aqui esse vídeo, porque isso me ajuda aqui a fazer com que o YouTube, ele divulgue esse vídeo para outras pessoas. E olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, é só você clicar ali em inscrever-se, e você vai se inscrever aqui no canal, e ative o sininho aí também, porque todas as vezes que você ativa o sininho, o YouTube, ele mostra para você todas as vezes que eu lançar algum vídeo aqui, ok? e coloca aqui nos comentários o que está acontecendo aí na sua criação, se você está tendo esse tipo de problema aí com seus canários, com as suas aves aí, ok? Coloca aqui nos comentários e me ajude a ajudar outras pessoas, porque um comentário que você faz aqui ajuda uma outra pessoa, que às vezes alguma coisa que eu não falei nesse vídeo aqui, no seu comentário, vai ajudar uma pessoa que está precisando de alguma ajuda. Então, converse comigo, fale comigo aqui nos comentários como que está aí sua criação, o que está acontecendo aí, para a gente poder interagir, ok? Olha, um forte abraço e fique com Deus!